E descemos mais uma vez agora a tuba na balada, chegou agora no Café Curaçal, porque no palco, show internacional, mano tchau, acompanha na balada, chegou agora o Café Curaçal, vai lá. Curaçal, vai lá, chegou agora o Café Curaçal, vai lá. E aí Marcelão, hoje a gente vai inverter os papéis, eu quero saber qual é a tua satisfação em ter o programa na balada, líder da audiência no horário, um programa que começou às vezes para muitos achando que era uma aventura, hoje você mostra o grande profissionalismo que você tem, trabalhando com as melhores casas, os maiores produtores, fazendo as maiores matérias, e eu queria que você falasse um pouco para a galera aí, um pouquinho do que é o programa na balada. Ó Neto, primeiramente eu digo, ainda bem que você não trabalha na televisão, senão eu perdi o emprego. Mas o melhor desses 10 anos é encontrar parceiros como você, que a gente trabalha já há uns 10 anos, né, 8 anos, que a gente se conhece, mais ou menos isso, né. Vai por aí. Vai por aí, né. Não, mas é bacana. E o verão, o café do Curaçal, tudo é bom aqui, né. É, isso aí mesmo. E o que a gente mais acha bacana, sabe o que é, Marcelo? Eu gosto dessa interatividade que a gente fica, de ter a Lu, por exemplo, que é da Jovem Pan, tem o Marcelo que é na balada, daí às vezes tem outro programa de televisão. Eu acho bacana essa interatividade que as pessoas fazem, interagir, né. Uma coisa que é diferencial do café do Curaçal, que eu acho, é a gente ficar ali no camarim, conversando com os artistas, achando que é melhor para fazer o negócio acontecer e tudo mais. Cara, mais uma vez, Manuchiao, muito bom, velho. Apesar de estar mais light do que as outras apresentações, está muito bom. E aí vocês estão podendo ver. O cara não para um minuto. Vem aqui, é melhor que a academia. E aí vocês estão podendo ver meu rosto. Manoel, obrigado por tudo. Cada vez que você está aqui na nossa terra, na China América, já foi para você, Manoel. Nunca vou me olvidar de China. Jovem Women. Amém. A CIDADE NO BRASIL Abertura